Quer morar perto de São Paulo e próximo da praia? Essa cidade aqui, Itariri, e o preço das frutas aqui na verdura é bem mais em conta do que São Paulo. E aqui a população é de 17 mil habitantes e está para inaugurar essa nova rodoviária aqui. E a empresa que opera aqui mesmo vai ser só a Vale do Sul, que tem um ônibus suburbano dela, que sai de Peruíbe, vai até Pedro Toledo, e tem o rodoviário que vai até São Paulo, que vai pela... passa por registro, uma, duas, três, quatro plataformas. Então essa aqui vai ser a nova rodoviária aí de Itariri. Aí tem uma filha aqui da frente, então ainda concluindo aí o terminal rodoviário. Então é isso. É uma avenida... essa que está a feira aqui, ela desce em sentido da rodovia, e tem uma de trás aqui. E aqui um dia já foi a estação ali, ó. A estrada de ferro já passou por aqui também, tá? Com certeza essa linha ferra aqui era a linha ferra que passava por todo o litoral e ia até Santos, né? Aí de lá emendava com a highway. Então a nova rodoviária aqui, tá? E lá no fundo a estação de trem. E é isso. Tá? E até a próxima rodoviária.